Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco a cerimônia de transmissão de cargo do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Paulo La Sálvia acompanhou a cerimônia e traz para a gente essas informações ao vivo. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Jaime, uma transmissão de cargo aqui no Banco Central, bem disputada, com a presença de antigos ministros da Fazenda e também de ex-presidentes do Banco Central, lembrando que a autoridade monetária completou, no ano passado, 50 anos de existência no Brasil e o Banco Central tem funções estratégicas na economia brasileira, entre elas duas, supervisionar e regular o sistema financeiro internacional e manter o poder de compra da moeda brasileira. O que significa isso em termos práticos, controlar a inflação. Este vai ser o grande desafio de Ilan Goldfein aqui à frente do Banco Central. Até porque, no ano passado, o IPCA, Índice de preço ao consumidor amplo, fechou o ano em 10,67%, bem acima do teto da meta da inflação estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que no ano passado era de 6,5%. O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, que é produzido pelo Banco Central e houve especialistas das 100 maiores instituições do país, também trouxe uma inflação para 2016 de 7,19%. Na semana passada, eram 7,12%. Ou seja, semanalmente, a previsão de inflação vem aumentando a partir da análise desses especialistas no país. Então, este, sem dúvida, é um dos grandes desafios do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que afirmou que quer reduzir os índices inflacionários no país para garantir melhores condições de vida para toda a população brasileira. O bem-estar social proporcionado pela manutenção do poder de compra da moeda beneficia todos os cidadãos brasileiros, sem que o benefício de um reduza o do restante da população. Não há crescimento sustentável, bem-estar social, duradouro, sem inflação baixa estável. A manutenção de um nível baixo estável de inflação reduz as incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa, por meio de um menor imposto inflacionário, aquele que é um dos mais regressivos que temos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participou da cerimônia aqui no Banco Central, afirmou que outro objetivo da equipe econômica é retomar a confiança do mercado dos empresários. Para que isso ocorra, um caminho deve ser trilhado pela equipe econômica e isso foi adiantado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A recuperação da confiança decorrerá do compromisso com a sustentabilidade fiscal, que é o resultado de ações de política que reduzirão a percepção de risco do país e permitirão que comecemos a ocupar a ansiosidade que hoje existe na economia e que esteve crescendo até recentemente. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. Para controlar a inflação, além da política monetária, ou seja, da taxa de juros, que quando está alta inibe o consumo, mas também prejudica os empresários porque o crédito fica mais caro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que uma outra ação da equipe econômica é justamente estabilizar a dívida pública e a partir daí retomar o crescimento econômico, a confiança dos empresários e a geração de emprego e renda no país. Para isso, o governo federal está finalizando uma proposta de emenda constitucional que estabelece como limite os gastos públicos à inflação do ano anterior. Henrique Meirelles afirmou que o governo deve enviar essa proposta ao Congresso Nacional nesta quarta-feira. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Banco Central. Bom trabalho para você. A balança comercial da segunda semana de junho continua favorável ao Brasil, com um superávit de 561 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Foram cerca de 3,5 bilhões de dólares em exportações, enquanto as importações chegaram a 2,9 bilhões de dólares. No ano, o superávit já chega a mais de 21 bilhões de dólares. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu agora há pouco com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Luana Karim está ao vivo no Palácio do Planalto e tem essas informações para a gente. Luana, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos. Durante cerca de 20 minutos, o presidente Michel Temer e Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, falaram sobre as negociações que estão em andamento na organização. Roberto Azevedo colocou a instituição à disposição para ajudar o Brasil a superar a crise econômica. Colocar à disposição, não somente a mim, pessoalmente, mas ao OMC, ao secretariado, à instituição, a ajudar o Brasil no que for possível para recuperar o caminho do crescimento econômico e facilitar a inserção do país nos fluxos de comércio internacionais. O diretor-geral da OMC disse também que a comunidade internacional não está hesitando em negociar com o Brasil por conta da situação política vivida pelo país. Disse que o Brasil é um parceiro muito importante, que tem seu peso específico, que é um peso muito grande, uma das maiores economias do mundo e que é tratado como tal. Agora, Jaime, vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre o atentado ocorrido neste final de semana na Flórida, nos Estados Unidos, o atentado a uma boate gay. O Ministério das Relações Exteriores disse que não há brasileiros, não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque à boate Pulse, que fica em Orlando. Em nota, o governo brasileiro reafirmou o seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, lamentou a tragédia ocorrida nos Estados Unidos e manifestou solidariedade às vítimas do ataque. Voltamos com você, Jaime. Obrigado pelas informações. Lamentava essa tragédia mesmo em Orlando. Obrigado. O resultado da primeira chamada do ProUni já pode ser consultado na internet. Anote o endereço, site prouni.mec.gov.br. Esse aqui que está na sua tela. Os pré-selecionados têm de hoje ao dia 20 para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. Nesta edição, o ProUni oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. Ainda falando de educação, os estudantes convocados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, tem até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. O período de matrículas foi aberto na sexta-feira. Esta edição registrou 871 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Para os candidatos que não forem selecionados, podem participar da lista de espera até o dia 17. A convocação está prevista para o dia 23. Os detalhes na página sisu.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também do Governo Federal nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também do Governo Federal.